A situação dos afegãos que estão acampados no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, está sendo acompanhada pelo governo federal. Os ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e Cidadania trabalham em conjunto para resolver essa crise emergencial. De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, estão sendo realizadas reuniões interministeriais com diversos órgãos da sociedade civil, das polícias e do poder judiciário para solucionar o problema. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou que vai acolher os afegãos em hotéis em Guarulhos e cidades próximas, até que se estruture uma política definitiva para resolver o problema. Hashmat chegou com a família há 10 dias no aeroporto e tem dificuldade para tomar banho. Ele diz que essa é a prioridade no momento, mas que também precisa de abrigo. Todos os 121 afegãos que estão vivendo no aeroporto foram medicados para tentar conter o surto de sarna, identificado na semana passada por voluntários. E nesta quinta-feira, profissionais municipais de saúde promoveram a vacinação contra sarampo, cachumba, rubeula, covid e gripe dos afegãos que se encontram no aeroporto. Nesse instante, a nossa preocupação é garantir condições adequadas para o enfrentamento dessa crise derivada da intensificação da migração, sobretudo de afegãos.